E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje a gente vai começar com esse Mustang aqui da Durbert Design, eu acho que é esse nome. Esse carro aqui, ele tem uma excelente aceleração. Não é um carro que tem um rendimento muito bom em velocidade final, mas é um carro interessante em circuitos e pistas de velocidade como essa aqui, que você está vendo que tem bastante curvas, esse carro aqui fica muito, muito competitivo. Você vai ficar surpreso com a aceleração desse carro aqui, na largada principalmente. Olha só, repara aqui. Ele tem uma força de Ford GT. Olha só a arrancada desse carro. É absurdo, a aceleração dele é monstra. E eu fiz uma configuração desse carro. Lógico, aqui a gente tem um Lau, está com um Honda NSX, a configuração de tunagem dele está compartilhada. E é um carro assim, bem melhor do que esse aqui, mas em termos de aceleração, retomada de curva, esse carro aqui é nota 10. Agora, pista de reta, eu não acredito que ele tem um desempenho muito interessante. Olha só, isso aqui do lado é um NSX. Esse carro aí é um carro de leaderboards, a configuração de tunagem dele está compartilhada. Essa curva aqui, o Lau está ligado, que eu sou meio Vestap nas curvas e eu não freio não. Aqui eu errei, aí ele vai embora. Esse carro aqui, além dele ter um design muito top, é um carro que tem uma aceleração interessantíssima. Ele errou ali, aí eu vou embora de novo. O COD, ele fez a configuração desse carro. Eu já tinha feito ele lá no começo do jogo, só que eu não dei mais moral para ele. Eu vi o COD correndo com esse carro. Eu falei, mano, ou meu carro está muito ruim, ou você fez uma boa configuração de tunagem aí. Aí eu fui lá, pesquisei, fiz aquele mesmo esquema que eu pus aí no canal de como copiar as peças que ele estava usando. Fui lá, enchi o saco dele lá, ele compartilhou, copiei as peças, fiz a minha própria configuração de tunagem. O carro estava duro, não fazia curva de jeito nenhum. Aí eu comecei a fazer alguns testes, fazer algumas configurações diferentes e eu consegui ter uma aceleração excelente. Você não precisa nem mexer na escala de marcha dele, é um dos carros que você não precisa mexer ali. Pode deixar do jeito que está, só na velocidade final, se você quer mais aceleração. Mas mesmo assim, é um excelente carro, vale muito a pena pegar. Se você entrar no lobby público, você pode até perder algumas, mas pode ter certeza, a maioria você vai ganhar com ele por causa dessa aceleração. Lembrando que é muito importante, deixa aquele like aí. No final do vídeo, deixa aquele comentário para dar aquela força na nossa série aqui, tá? Eu entrei na corrida S2, só que eu entrei com o carro errado, o carro está com 8, 9, 7. Esse carro aqui dá para melhorar a configuração de tonagem dele. Esse aqui que eu me lembro, eu só coloquei alguns aprimoramentos e o design dele é muito louco. A classe S2 não é minha classe, assim, a favorita, porque ela me atrapalha um pouco no Fosemotor Esporte. Não sei porquê, mas quando eu fico muito focado na classe S2, quando eu chego no Fosemotor Esporte, eu tenho uma dificuldade muito grande em me adaptar. Eu entrei na categoria aleatória, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo, vixi, a galera morreu aqui. Eu vou fazer um vídeo depois de como que você faz para entrar no modo online do Fosemotor Horizon, porque tem muita gente que eu acho até estranho, está tendo muita dificuldade em entrar no modo online do Fosemotor Horizon. O pessoal está entrando em ranqueado em equipe ainda, está entrando em corridas, onde você tem corrida de passeio livre, com colisão, que nem no começo dessa aqui. Então, assim, eu acho que o jogo deve estar confuso. Eu nem culpo os jogadores, acho que o menu do jogo deve estar um pouco confuso, a galera está tendo essa dificuldade. Talvez seja por isso que a gente não encontre muita gente no modo online. Pode ser que o motivo seja esse, o pessoal está tendo uma certa confusão na hora de selecionar o modo de passeio livre, não. Corridas no modo online, que você vai entrar lá em Aventura Online, tem a última opção. Eu não sei para que é aquele tanto de opção, mas tem a última opção onde você coloca corridas S1 de estrada sem passeio livre e com colisão, confirme e pronto. Você vai cair nas corridas online. Vamos lá, corrida número 3. Eu queria testar essa McLaren nesse circuito aqui, essa aqui é a 570S. Lembrando que todas as configurações de tonagem dos meus carros estão compartilhadas. Eu não entendo porque tem alguns jogadores que estão tendo dificuldades em encontrar as minhas configurações de tonagem. É assim, é só digitar a minha gamertag que eu vou deixar na descrição do vídeo aí, tá? Lembrando, deixa aquele like aí, dá uma pausa aí para não esquecer, deixa aquele like. Lembre-se que é muito importante no final desse vídeo você deixar aquele comentário para dar aquela relevância na nossa série de Forza Horizon 4, que está tendo uma relevância assim, que está brigando bem com o Forza Motorsport. Eu percebi que o Forza Motorsport no YouTube não está tendo, ninguém está fazendo nada. Por quê? Quem está jogando no Forza Motorsport a essa altura do campeonato, o jogo que já está há um tempo já aí no mercado, né? E não entrou o Forza Motorsport 8 para dar aquela resetada. Quem está ali mais é a galera que já gosta de jogo, que gosta de jogo de corrida, que gosta de competir. Então os criadores de conteúdo, assim, vamos dizer, os Nutellas, eles não conseguem ganhar corridas no modo online. É uma coisa assim, que para a gente que gosta de competir, que joga no modo online, não tem tanta dificuldade assim. Uma coisa que eu falo muito para o pessoal, que vai para o Forza Motorsport 7, que passa raiva, que é uma coisa assim tão simples de evitar, é só você, antes de você chegar, entrar no modo online, escolher a classe que você quer entrar, não custa nada você, por exemplo, entrar, ativar o modo, como é que é o nome, test drive. Você ativa o modo test drive, enquanto o pessoal está correndo, você dá algumas voltas no circuito. Automaticamente, quando a corrida termina, enquanto você está fazendo o modo test drive, ele te traz de volta para o lobby. Aí, por exemplo, você fez uma volta, que nem eu fiz agora, e essa volta sua foi limpa, sem sair para fora da pista, A melhor volta limpa, larga na frente. Se você fez uma volta suja, acabou errando, a volta suja mais rápida, larga na frente. Então, você evita muito, mesmo que você faça uma volta limpa e seja lenta, pode ter certeza que você vai largar na frente de muitos jogadores, que estão ali cortando o caminho, que estão batendo e acabam sujando a volta. Então, você evita muito essa questão de passar raiva. Eu estou até pensando em trazer depois umas corridas online do Forza Motorsport 7. Eu não gosto muito de fazer isso, porque tem muita galera que é hater, porque geralmente, se você entrar no modo online e não tiver jogadores competitivos, o pessoal do Forza Motorsport 7 é um pouco mais chato quanto a isso. Vamos finalizar aqui uma corrida de rua. Estou largando aqui em segundo com o meu Audi R8 V10 Plus. Tem uma galerinha boa aqui, né? Dá para competir com esse carro nosso. O Audi R8 é um carro bom, mas não um carro monstro, né? Lembrando que deixa aquele like aí, tá? Já estamos no final do vídeo. Deixa aquele comentário no final do vídeo aí também, para dar aquela impulsionada aqui para a gente. Se você quiser depois, me peça aí nos comentários se você quer que eu faça um vídeo falando sobre como entrar no melhor modo online, né? Vamos dizer assim, o melhor modo online possível, porque eu estou achando que a galera está sentindo dificuldade de entrar. Esse tipo de conteúdo não é um conteúdo que todo mundo gosta de ver, né? Porque geralmente a galera quer ver corrida, a galera não quer ver vídeos desse modelo, por isso que eu priorizo mais corridas, porque a maioria do pessoal daqui do canal que gosta de ver. Mas para a gente ajudar o pessoal para entrar no modo online também, é bom fazer vídeos de dicas, né? Porque, assim, eu não tenho dificuldade quanto a isso, né? Mas eu estou percebendo que muita gente tem, alguns jogadores estão fazendo essa pergunta de como que faz para entrar no modo online. Como eu havia dito, tem gente que está fazendo ranqueada em equipe, cara. Ranqueada em equipe, pelo amor de Deus, ninguém faz mais isso. Eu não sei nem por que tem ranqueada em equipe no modo online, velho. Você vai na aventura online e tem aquela um milhão de opções. Aí não tem nem como, né? O pessoal dá aquela dispersada justamente por causa disso. Porque o modo online do Forza Horizon não tem, tem tanta coisa ali, né? Mas, assim, não justifica, né? Eu uso sempre essa fala que o pessoal do Forza Horizon já falou, tem mais de 10 milhões de jogadores no modo online, então acho que isso não justifica. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Quase que eu morro aqui. Ainda bem que eu estou em vantagem. E até a próxima. E até a próxima.